Eduarda, por que eu tô parecendo um palito no Roblox? Ué, Marcelo, não sei. A gente tá magrinho. Eduarda, eu acho que a gente tem que comer mais, se alimentar mais. Porque hoje, Eduarda, a cada segundo a gente vai ficar ainda mais gordo, tá vendo? A gente tá, ó, tomando refrigerante, comendo batata do McDonald's. Marcelo, tem um monte de coisa aqui. Ai, que delícia, eu tava com fome mesmo, Marcelo. Fih, come mesmo. Ó, tem sorvete, refrigerante, batata, tem tudo que você quiser aqui, garota. Nossa, muito bom, Marcelo. Eu quero tudo pra eu. Só que, Eduarda, você me pergunta, pra que que a gente tá ficando mais gordo, né? Pra que que a gente tá ficando mais gordo, Marcelo? Não, 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 ó, eu vou te explicar. Vem aqui, Eduarda. O que que foi? Ó, quanto mais gordo, mais bola... Ai, o cara me empurrou! A gente tem que rolar isso aqui, Eduarda. Então, quanto mais gordo, mais a gente rola, porque a gente fica igual uma bolinha. Só que, não sei se você viu, ó, eu vou parar de rodar agora, porque acabou a minha gordura, então eu tenho que comer mais, gente. Ah, Marcelo. Entendeu? Então eu gastei, foi tudo que eu já tinha conseguido. Gastou, porque se você fazer exercício, você fica mais magra, então a gente tem que ficar gorda, Eduarda. Entendi, entendi, Marcelo, eu vou comer tudo aqui, comer muito. Eu também tô comendo tudo, eu só não como a escada, porque ela parece de doce, mas não vou comer. Marcelo, eu vou sair comendo tudo. Que é isso, garoto? Não, não, não. Gente, tô começando a ficar um pouquinho mais gordinho já, tô gostando da ideia. Eduarda, eu tô quase eu, a vida real aqui, gordinho. Marcelo, eu acho que tem como a gente comprar pet. Comprar pet? Cadê, Eduarda? Vamos ver os pet aqui. Esse aqui é com 500, a gente ainda não pode, a gente tem 430, mais ou menos. Pois eu posso, viu? Tu pode já? Aqui tá falando que eu posso. Eduarda, eu já tô um pouco mais gordinho, vem cá ver. Cadê, meu Deus do céu? Olha aí, Eduarda, olha aí, olha aí, olha aí. Meu Deus do céu, mas já tá parecendo um botijão de gás. Ah, que isso, Eduarda, vai ter de um bidão. Ó, vamos pegar mais aqui, gente, que quanto mais coisa pra gente comer, mais gordinho a gente fica, tá? Então o cara tá comendo tudo aqui, porque ele ocupa 5 espaços. Calma aí, cara, deixa eu comer o negócio aqui, vou comer batata frita, refrigerante e também hambúrguer, porque eu adoro hambúrguer, gente. Eduarda, você sabia que hambúrguer nem é tão ruim assim? Sério? É, porque hambúrguer, o que que tem de ruim no hambúrguer? Só o pão, porque olha só, carne é bom pra comer carne, todo mundo pode comer carne. Ah, entendi. O pão que engorda. Marcelo, eu tô... O que foi, Eduarda? Eu tô com pet! Eu tô com pet! Tu tem dois pets, garota? Tu não vai comer o pet, não, mano? Não, Marcelo, eu com o meu pet não pode. Eduarda, olha a galera lá do outro lado, é todo mundo gordinho lá do outro lado, ó. Olha o tamanho daquela menina ali. Nossa, gente, o pessoal tá muito grande. Eu tô magro comparado a eles, Jesus. O pessoal tá muito grande lá do outro lado, Jesus. Tem que ter 100 mil de vitórias ali, a gente, no caso, não tem nada. Eduarda, tem aqui, olha só, eu posso comprar uma cozinha VIP. Como assim uma cozinha VIP, Marcelo? E tem mais comida lá dentro e tem gente mais gordo. Menino, pra que você quer mais comida? Tem um monte aqui. Ah, Eduarda, tem como... Ah, tem como eu comer automático, Eduarda, agora que eu descobri. Agora? Eu já tinha conseguido, já. Eu descobri agora, gente. Olha só, então vamos comer bastante, Eduarda. Eu vou esperar chegar 10 mil aqui de comida pra eu conseguir rolar bastante lá embaixo e conseguir ganhar bastante, ponto pra eu comprar meu pet. O pet ajudou em alguma coisa, Eduarda, já? Então, Marcelo, eu tô com quase 10 mil. Ó, Eduarda, eu vi que a gente tem como pegar recompensa aqui, ó. Deixa eu ver. Eu peguei duas, mas não é muita coisa, não. Fih, eu vou comprar um negócio aqui, ó, pra eu ter duas vezes de comida. Gostei, gente. Não, você vai ficar enorme. Aí, Eduarda, o que eu comer vale por dois. Então, resumindo, se eu comer uma batata frita, eu fico com duas batatas fritas, entendeu? Marcelo, olha o quanto eu tô grande já. Eduarda, você tá gigante, você tá parecendo você na vida real. Para, Marcelo, eu sou pequenininha. Tu para com isso, viu? Tô brincando, garota. Eu, hein? Jesus, eita, como come, gente? Oxe, eu tô emagrecendo. Marcelo, eu tô igual um botijão, um quadrado. Eduarda, teve uma hora que eu emagreci e voltei a ficar assim. Ó, não tem nada de graça pra gente rodar, não? Ó, daily, daily, daily. Deixa eu ver. Tem? Tem um negócio daily aqui. Ah, não, tem que esperar a hora. Gente do céu. E eu tô comendo. Tô com 10 mil já, Eduarda, vamos? Você já tá com 10 mil? Tá com quanto, tu? Eu tô com quase 20. Pera, tá com 20 mil? Eu tô com... É, 20 mil. Não, não, por que tu tá comendo mais que eu? É o pet, certeza. É o pet. Vai, vamos pular aqui, Eduarda. Vamos ver agora quanto a gente vai rolar. Vambora, um, dois, três e... Vambora. Vambora. Meu Deus, meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus, como rola. O que que tá acontecendo? 6 mil? 7 mil? Gente, eu tô rodando muito. Caraca, Eduarda, eu não consigo parar. Eu vou chegar a 11 mil. 11 mil. Meu Deus do céu, olha onde. Gente, eu não consigo nem ver da onde eu saí de tanto que eu rolei. Olha isso, Eduarda. Eu cheguei quase, meu Deus. Eu tô no 12 mil, Eduarda. Eu parei no 12 mil. Eu parei no 21 mil. Que isso, Eduarda? Eu acho que a distância que a gente percorre é quanto hambúrguer a gente tem na nossa barriga. Olha só, agora eu tô pequenininho. É verdade, Marcelo. É isso mesmo. Eu tô pequenininho, Eduarda. Porém. Não, eu já comecei a comer de novo. Que isso, cara? Calma. Eu tô pequenininho, porém, a gente já tá com 24 mil de troféu. E ó, como eu tô com troféu aqui, gente, eu vou comprar alguma coisa aqui. Um pet de 25 mil. É o último. Vamos comprar um pet de 25 mil. Ai, vamos lá. Como que eu faço aqui? Eu quero esse. Não, eu quero ele. Tô usando ele já? Não entendi aqui, Eduarda. Ah, não tem 25, agora que eu entendi. Eu tenho 24. Ah, tá, Marcelo. Peraí, esse aqui é quanto? Eduarda, já tô comendo aqui de novo. Você tá magrinha ainda, garota. Nossa, Eduarda, olha o tamanho desse cara que tá aqui no meio. Meu Deus do céu. Gente, ele não tá gordo, ele tá gigante. Ele tá muito gigante. É diferente, ele cresceu até o outro. Tá parecendo um país. Meu Deus. Gente, ó, Eduarda, eu tô aqui comendo ainda. Tô ficando gordinho igual eu na vida real. E vamos continuar, vamos continuar. E come, 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 come. Ó, Eduarda, eu já tô com 24. Eu vou me jogar aqui, galera. Por quê? Porque eu quero pegar um pet pra eu ficar um pouco ainda maior, entendeu, Eduarda? Entendi. Vamos rodando aqui no zigue-zague. Olha eu aí rodando igual doido. Vamos que vamos. Eita, como roda. Nossa, tô rodando muito, Eduarda. Tô rodando muito, tô rodando muito. Você não para nunca, viu? Só quando chegar em zero. Vamos comer mais, Eduarda, agora. Deixa eu ver pra eu comprar o meu pet aqui, gente. Deixa eu parar de correr. Para de correr. Pronto. Comprar o pet. É, é... Comprar. Aí, ó, pet. Vou pegar um pet, Eduarda. Pegou o pet, pegou o pet. Eu peguei um unicórnio. Ele é bom. Que isso? Eu quero um unicórnio. O unicórnio é horrível, Eduarda. Sério? Sério, mas pelo menos eu tenho um unicórnio. Agora eu fico um pouco melhor. Tá, Eduarda, a gente tem que agora conseguir 100 mil pra parcelar pro outro lado. Então vamos comer bastante, né? Porque a gente precisa comer bastante. É, então, eu tô aqui na missão de comer pra caramba. Nossa, mas eu tô comendo muito mais rápido com pet. Sério? Ó, eu tô conseguindo 15, 17, 18, 20. E isso, menino? Como é que você tá comendo assim, desse jeito? Eu acho que é o pet, Eduarda. Também não sei, não. Marcelo, eu vou comprar um pet pra mim. Deixa eu ir. Compro o pet, Eduarda. Vale a pena. Vale a pena. É muito bom. Já tô com 46 mil, Eduarda. Opa, consegui o dragão. Equipa ele, equipa ele. Vou equipá-lo. Só vou parar com 100 mil, gente. Ah, que eu tô gordo já? Então vou continuar igual o doido. Vambora. Come, come, come. Come, come, come. Come, come, come. Come, come. Multiplica tudo, uau. Vambora, vamos comer. Por que tu tá parada, garota? Eu tô parada, é porque o meu como sozinho. Aí ele tá indo. Tá devagarzinho pra mim, pra você. 100 mil! Consegui, Eduarda, 100 mil! Já? Eu comi 100 mil coisinhas. Olha aqui, gente, olha o meu tamanho. Eduarda, eu tô muito engraçado, gente. Nossa, eu come. Ó, tem uma roda pra eu girar lá em cima, ó. Eu posso girar. Eu girei uma vez aqui. Agora eu ganhei um negócio aqui que eu não sei o que é. Eu ganhei 10 minutos de food boost. Oh, coisa boa. Dá pra eu girar duas vezes. Coisa boa, coisa boa. Tirei mais uma, eu ganhei food boost de novo. Então, gente, o que é food boost? Enquanto eu como mais coisa, ó. Eu fico agora... Nossa, agora já era, né? Marcelo, você tava enorme, viu? Eu tô enorme. Posso falar o seguinte? Eu vou me jogar, tá? Eu vou me jogar e vamos ver quanta coisa que eu vou ganhar. Nossa! Meu Deus. 10 mil! 11 mil! 20 mil! 26 mil! 34 mil! 37 mil! 50 mil! 60! 70! 80 mil, Eduarda! Eu não paro de rolar! Que isso, meninas? E o meu unicórnio tá vindo, gente. O meu unicórnio tá vindo. Eduarda, eu tô com 200. Eu já posso ir pra outro lugar. Já? Eu vou te esperar. Vai, come mais aí, garota. Eu preciso comer mais, Marcelo. Eu preciso comer mais urgentemente. Come, come. Não para de comer, não, Eduarda. Parar não vale a pena, tá bom? Aham. Só come. Come, 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 come. Eita, como come. Vamos comer tudo sim, vamos, vamos comer sim. É. Come, 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 come. Marcelo, eu vou me jogar. Eduarda, eu vou me jogar também. Eu vou te acompanhar. Vambora? Vambora. 2, 3 e fui. Cadê tu, garota? Nossa, tu passou muito rápido, Eduarda. Meu Deus. Tô indo. Gente, eu não consegui nem ver a Eduarda passando tão rápido que foi, tá? Marcelo, eu tô indo muito. Continua. Não para não, garota. Menino, que que isso? Anda mesmo, pode andar. Quanto mais tu ir longe, mais troféu tu ganha ali em cima. Ih, vou ganhar vários troféu. Boa, 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 Eduarda. Olha, eu tô parando de enrolar agora. 300, 200. Olha como eu tô enrolando. Vou botar 300 agora, gente. Sim, tô parando, estacionando e parei. Voltei, Eduarda. Ainda tá aqui, calma. Voltei, voltei agora. Tá com quantos troféu? Opa, 115 mil. Tu já pode vir pra cá, Eduarda? Vambora. Ó, galera, agora mudou a comida. Não sei se você percebeu, Eduarda. Agora tem pizza pra comer. Nossa, que delícia. Pizza, pizza. Eu amo pizza. É pizza e panqueca? O que é isso que é pra comer? Pizza, sorvete e macarrão. É macarrão outro? Eu acho que é macarrão. Eduarda, é pra você que não sabe, gente. Massa, que é pizza e macarrão, engorda bastante, tá? Eu sou prova viva disso. Então, olha só, vamos comer tudo, Eduarda. Pizza, macarrão, sorvete. Eu não para de comer, não. Não vou parar de comer nunca. Gente, vamos comer. Olha o meu boneco. Eu não para de comer. É pizza, é um sorvete pra balancear. É um docinho, né? Docinho é gostoso. Agora o macarrão. Comer importante. Comer importante demais. Menino, como é que você já tá desse tamanho? Eduarda, eu não sei. Só sei que pra gente passar pro próximo ali, a gente tem que conseguir 2 milhões de troféu. Exatamente. A gente conseguiu 100 ali e o outro é 2 milhões. Resumindo, eu comi bastante. Ó, Eduarda, agora que a gente tem troféu, a gente pode, ó, 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 comprar o pet. Comprar pet, verdade, Marcelo. Lembra que o pet, eu não tô conseguindo enxergar porque minha barriga não tá deixando, pessoal. Tem que ser em primeira pessoa. Eu acho que esse aqui é o melhor. O epic? Não, agora é do lado contrário, ó. O melhor é esse aqui, 350. Não, ele ficou no meio e, nossa, é verdade. Ó, eu vou comprar o do meio aqui, o de 175. Deixa eu sair de primeira pessoa, senão eu não consigo. Eu vou comprar esse aqui de 70, que é o que eu tenho de dinheiro. Ó, comprei, gente. Vamos ver quanto que eu tenho. E eu tenho o elefante, lendário. É 20%, não é o melhor, mas tudo bem, né? Vamos equipar, gente. Equipei, agora eu tô com o unicórnio e o elefante. Vamos comer aqui. Agora com o elefante, eu tô conseguindo muito mais comida ali, né, pra gente botar no nosso bucho. Jesus, olha o meu tamanho. Eduarda, equipa aí o teu pet e vem comer também. Marcelo, vou equipar aqui o pet, Marcelo. Equipe, faz equipe, por favor. Boa, come, Marcelo, come, come. Nossa, olha o tamanho do cara. Jesus, ele é gigante, viu? Ele foi direto ali. Eduarda, eu tô com 150 mil aqui. O que é isso, gente? Tu não tá entendendo a quantidade de comida que tá andando na minha barriga. Marcelo, o meu, ele tá bugando pra comer, Marcelo. Eu não tô conseguindo comer direito, tô ficando irritado com esse negócio, viu? Então come manualmente, vai andando. Mas nem assim. Jesus, tadinho. Vamos comer, gente. Já tô com 200 e pouco, cresci, diminuí ao mesmo tempo. Eu vou explodir daqui a pouco. Agora vamos girar, Eduarda, pra ver como que vai ser. Marcelo, você vai passar na minha preferência disparada. Olha o teu tamanho. Vamos ver, Eduarda, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, pode andar, pode andar, pode andar. Vamos embora. Uhul! Meu Deus. Nossa. Gente, eu tô muito longe. Gente, eu tô girando muito, Eduarda. E lá foi o Marcelo. Caraca! Eu não vou parar nunca do jeito que eu tô com a minha perninha, gente. Pô alto. Parece rolo compressor quando vai... Dá licença, Ana. Deixa que eu tô dando zig-zag ainda, gente. De tão rápido que eu tô, tá? Eu só não sei onde que eu vou parar aqui. Parei. Parei porque eu bati na parede. Acabei de descobrir que não pode. Não pode bater na parede. E agora que eu bati, Eduarda, eu consigo comprar aqui o maior pet que tem. E eu não quero que venha desse e nem desse e nem desse e nem desse e nem desse. Eu quero esse pet. Vamos lá. Marcelo, olha meu tamaninho. Cadê teu tamaninho? Vou ver, filho. Ai, não acredito que eu venho um ice cream. Ele é comum, gente. Mas olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho. Nem quero equipar. Eduarda, por que que tu tá desse tamanho? Porque eu fui rolar, Marcelo. Eu fui rolar, acabei desse tamaninho aqui, ó. Garota, come de novo. Deixa eu ver tua barriga crescendo. Vou comer, miau. Come, come, come. Já cresceu. Já cresceu. Eduarda, já cresceu. Pode ficar segura disso, tá? Vai crescer bastante, filho. Não, já cresceu bastante. Cresce mais a tua barriga? Vai, você vai. Gente, eu tô comendo tanto aqui. Eu não sei nem qual que é o dia de amanhã. Eu já tô com 50 mil aqui de tanto comer. Marcelo, o importante é comer. É, é. Esse é o objetivo do jogo, gente. A gente não pode ficar magro, tá? E esse é uma coisa bem fácil pra mim. Vamos comer, vamos comendo. Eduarda, você já comeu pizza, sorvete e macarrão no mesmo dia, na mesma hora? Já, porque eu já fui no rodízio, é assim mesmo. Ah, rodízio de pizza, né? Aqueles caras que vêm trazendo várias pizzas. Ele tá... Marcelo, eu já fui no rodízio que era tudo. Era pizza, era lasanha, era churrasco, era frango, era peixe. Olha, tudo. Eduarda, tinha tudo, né? Se você pedisse pedra, ele ia trazer uma pedra temperada. Sim, sim, sim. Gente do céu, então vamos comer logo. Mentira, Eduarda. Se eu tivesse aqui na vida real, eu não ia parar de comer também, tá? Vou falar a verdade. Mas você ia explodir. Eduarda, você pode ver aqui, ó. Aqui do lado, tem um top 10. Top 10. E tem uma galera na frente, ele, que deve ter comido tanto. Jesus amado. Meu Deus. Aquele pessoal ali deve ter passado o dia inteiro comendo, comendo, comendo. O dia inteiro, Eduarda, o dia inteiro. Sem parar, sem parar. Igual, gente, eu tô comendo aqui, gente, de uma forma, que eu não sei qual o tamanho que eu vou ficar, tá bom? Marcelo, você tá parecendo um quadradão. Eu não tô parecendo, Eduarda. É realidade. Eu sou esse quadrado aqui, tá? Independente do tamanho, me chama Marcelo. Eduarda, vamos mudar meu nome, Eduarda. Sabe qual vai ser meu nome agora? Hã? Marcelão. Não gostou, não, graça? Ai, tá feio. Ficou feio. Ficou feio? Eu gostei. Nossa senhora, eu tô comendo muito, Eduarda. Eu vi que a cada vez que a gente come, a gente ganha o dobro. Então, tipo assim, quanto mais a gente comer, melhor, tá? Marcelo, tem uns que eu ganho 400, tem uns que eu ganho 200, tem uns que eu ganho 100. Eu tô ganhando 1.300 por cada. Que isso? Eu tô, garoto, meu petzinho, tá vendo os petzinhos aqui na minha bunda? Tem um, eu não sei nem o que que é a outra coisa ali, eu sei que um é unicórnio. Esses teus pets aí tão poderosos. Sim, um tá dando 20% a mais. Você tem noção de outro que é vinho? Eu tô precisando gastar dinheiro aí nesses pets aí, viu? Tá, também tô precisando, por isso que eu tô aqui comendo tudo, eu não paro nunca, continuo comendo sempre. Já tô com meio milhão de comida, eu tô quase rolando, Eduarda, pra ver o que que dá. Eita, como como? Eu tô chegando nos 100 mil agora, eu quero um pet desse. Gente, primeiro Tycoon que eu ganho da Eduarda, porque geralmente ela fica mais forte que eu, tá bom? É verdade. Então vamos descer, Eduarda, vou rolar aqui pra ver que... 20, 30, 40 mil... Meu Deus, eu vou rolar aí também, dá licença. Gente, até engasguei, gente, engasguei. Caí! Nossa, para de bater na parede, Marcelo, tu pede velocidade. Marcelo... Oxe, eu voltei já? Marcelo... O meu não gastou tudo, o que foi, Eduarda? Eu caí num void. Tá caindo ainda? Não, eu acabei de cair já, eu comecei a rolar aqui do nada. Garota, eu tô rolando aqui também, te falar. Se bate na parede... Eduarda, eu tô com quase 2 milhões já, de troféu. Eu quero saber qual que vai ser a comida do próximo estágio, eu tô curioso, sendo sincero. Marcelo, eu tô com um pouquinho, Marcelo. Tá com quanto, Eduarda, de troféu? Meu Deus, você passou aqui na minha frente rolando. Você viu rolando, Eduarda? Eu vi. Não parei ainda, vou parar agora, tá bom. Eu vou parar daqui a pouquinho. Gente, rolei tanto que até cansei de rolar, devo estar enjoado, olha só. Como rola? Jesus, ameido. Marcelo, eu parei, só que eu parei e tô caindo aqui agora no void. Jesus, amado, eu tô rolando igual um maluco aqui, do lado pro outro. Não sei se faz bem isso, né? Mas deve fazer. Marcelo, tô caindo? Tô caindo agora, vou parar agora. 100, 200, 60, 50, 30, 10. Ai, 1 milhão e meio, Eduarda, falta pouquinho pra eu passar pro outro lado. Vou começar a comer, galera. Tava magro, mas agora já fiquei gordo. Vamos lá, Eduarda, vamos voltar a comer. É pizza, é macarrão, é sorvete. E eu não paro nunca. Vambora, Marcelo, vambora. O negócio é comer, comer tudo. Come tudo, come tudo, Eduarda. Olha, eu já sei que com os 400 mil, eu já consigo ir pro outro lado ali. Então deixa eu comer mais um pouquinho, que daqui a pouco eu desço de novo. Esse é o esquema. Menino, você vai comer tanto que você... Você não disse que você vai parar não, viu? Eduarda, sabe qual é o legal? Nem eu sei, só tô comendo. Se eu explodir aqui, avisa a minha mãe que eu amo ela. Menino, eu vou comprar esse pet, viu? Vai valer a pena pra eu. Compre o pet aí, Eduarda. Até travou aqui o jogo. Tô comendo aqui ainda, gente. Eu não paro nunca. Minha barriga já tá do tamanho de um planeta. Eu só quero chegar do outro lado, Eduarda. Marcelo, que pet doido é esse que eu peguei aqui, menino? Eduarda, eu também não tô sabendo. Mas ele é bonzinho. Ó, eu tô ficando grande aqui. Já tô com 260 de hambúrguer na veia. Agora, daqui a pouco, eu posso pular. E legal, Eduarda, que só tem nós aqui, fi. É nós comendo a comida toda. Vamos comer, Marcelo. O importante é nós comer. Eu tô comendo aqui, então, por mim tá ótimo. Tem várias coisas pra comprar aqui, gente, ó. Mais 200, mais 1 milhão. Só que não vale a pena. Eu prefiro comer e não gastar dinheiro, porque é caro, tá vendo? É verdade, Marcelo. Eu tenho nada desses dinheiros aí, não, viu? Também não. Eu tô vendo aqui, Eduarda, depois do Japão, é 2 milhões, né? Depois é o México, que é 15 milhões. Até esqueci como se fala. 15 milhões? Exatamente, aqui é 2, depois é 15. Eduarda, eu vou rodar. Não, é 10, Marcelo, não dá susto, não. É 10? Cadê? Nossa, eu vi 15, Jesus amado. Tá cego, viu? Vamos descer! Jesus, gente, me segura! Meu Deus do céu, eu tô descendo muito rápido. Cada vez mais eu rolo mais rápido. Nossa, cai no void que tu falou, Eduarda. Mas eu já tô com 2 milhões. Já posso passar pro próximo, Eduarda. Eu vou te esperar, hein? Tá bom, tá bom. Eu vou cair agora. Tá com quantos milhões aí de troféu? Estou com 150 mil, Marcelo. Meu Deus do céu. Jesus tá agindo, Eduarda. Gente, eu não paro de rolar. Eu já tô com 12, 10, 9, 8. Já posso até bater na parede aqui pra acabar? Pode acabar já, filho. Pode acabar. Jesus não tá acabando, não. Tá descendo ainda. Tô batendo de um lado pro outro, gente, pra tentar acabar logo. Mas não tá dando, ó. Olha como eu tô rodando ainda, gente. Não tá parando, menina, aqui, cara. Ok, vou parar agora. 200... Cento e pouco... 20 e 10. Pronto, Eduarda. Eu posso ir pro outro lado. Cadê você? Eu tô só com 300 mil, Marcelo. Tô com 300 mil? Então já sei, Eduarda. Como você vai ver do outro lado? Vem aqui pra minha tela. Vem cá ver como que é o outro lado. Meu Deus do céu. Tô indo aí. Pera aí. Vem cá, vem cá, Eduarda. Ai, Eduarda. Que susto. Avisa, pelo menos. Vamos lá, Eduarda. Já tô aqui. E olha como que eu tô ficando gordo rápido. Olha lá em cima. Menino, vai passar pro outro lado, que eu quero ver o outro lado. Não quero ver onde eu tava. Eu vou passar. Ó, Eduardo. Aqui, a gente tá no Japão. Então é sushi. Nossa. Nossa. Meu Deus, deixa eu comer rápido aqui o sushi pra saber quanto eu tô ficando. Marcelo. Eduarda, olha o tamanho que eu tô ficando. Meu Deus. Tu sabia que sushi engordava? Não. Eu também não, gente. Eu achava que era saudável. Pra mim sushi era saudável, né? Muito saudável. Acabou de descobrir, gente. Desculpa, Adi. Ó, continua aqui, Eduarda. Tô ficando grande. E ó, agora eu vou... Nossa, tá perdendo tua roupa. Eu vou descer, Eduarda. Vamos? 1, 2, 3 e... Uh! A parede é rosa no Japão. E cada vez mais eu ganho mais troféu. Eu só paro. Eu não paro, Eduarda. Eu não paro. Vamos ver como que é o pet no Japão? Deve ser mais bonito. Deve ser bonito. Deve ser dragão, porque lá no Japão tem dragão. Tá, o dragão tem outro também. Sabe. Ah! Ah, vamos descer, vamos descer. Eu tô continuando descendo. Gente, eu tô com 5 mil ainda e nem amecei parar de tão rápido que eu tô, tá bom? Já pode parar, se quiser, tá bom? Marcelo. Travou. Ó, travou. Marcelo, se você continuar com o meu café, eu vou ficar ainda bom. Não, eu sou magrinho na vida real, Eduarda. Talvez eu esteja um pouquinho em cima do peso, tá bom? E vamos... Ah, eu vou, 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 vou. Eu acho que o tempo consegue chegar no final. Cheguei. 10 e 0. Beleza, Eduarda. Agora eu tô magrinho aqui, gente. Só comer esse camarãozinho. Camarãozinho é bom, tá? Comer um sushi sem querer. Ó, aqui a gente tem que conseguir quanto? 3 milhões? 2700 e 0. Tem um de 2,5 mil. Eu vou conseguir esse, Eduarda. É só clicar aqui, então, né? É. Se eu tiver mais dois de sorte. Tem que pagar. Quero sorte não. Muito obrigado. Vamos lá, sem sorte ou com... E eu ganhei um... Crystal Cat. Incomum. Ele é incomum. Crystal Cat. Deixa eu ver quanto que ele é aqui. Ele é raro. Nossa, ele é muito raro, Eduarda. Ele é raro. Cadê? Comeu aqui, pô? Ele é raro, ele é raro. Ele é o segundo mais raro. Sai daqui, irmão. Primeira vez que você dá sorte nesse vídeo. Crystal Cat. Equipar. Tem como equipar tudo? Não. Não tem. 3. Agora, Eduarda, eu vou comer automático pra ver aqui. Até travou o jogo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu tô muito gordo. Caramba. Você vai ficar enorme. Eduarda, daqui eu não paro. Então é isso, galera. O vídeo de Roblox vai ficando por aqui. Se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal e aproveita pra ativar o sininho e não perder nenhum vídeo. Passa também no canal da Duda, que tem vídeo de Roblox lá quase todo dia, tá bom? E, ó, assiste algum vídeo desse que tá passando aqui na tela, que eu tenho certeza que ele é muito bom. Um beijo, um queijo e... Tchau, beijo. Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, dê, dê, deixa o like.